O suspiro da força, pelas correntes das águas, mas se for-te, ó Deus, suspira minha alma, o meu coração tem sede de ti, meu Deus. O suspiro da força, pelas correntes das águas, como o cisco é na rota, que não retém suas águas, é meu interior, sem tua presença, o prazer que tanto anelo, só tu me dá. O suspiro da força, pelas correntes das águas, maldância. O suspiro da força, pelas correntes das águas, mas se for-te, ó Deus. O suspiro da força, pelas correntes das águas, mas se for-te, ó Deus, suspiro da força, pelas correntes das águas,